Bom dia a todo mundo oficialmente. Nós estamos começando agora uma série de debates sobre cooperativismo de plataforma e políticas públicas, uma iniciativa do Laboratório de Pesquisa Digileibo por meio do Observatório do Cooperativismo de Plataforma, com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, a quem a gente agradece desde já, da pessoa do Daniel Santini, que tem nos incentivado bastante a continuar esse debate muito importante. A gente está num ano fundamental para o presente e para o futuro do Brasil e a gente acredita firmemente que o Cooperativismo de Plataforma deve ser inserido como um fomento às políticas públicas deste país. E a gente inicia uma série de eventos online com tradução simultânea, de inglês para português. Quando for espanhol, hablaremos o portuñol mesmo, porque pelo menos para nós, em Brasília, dá algo como o portuñol. e para quem for ouvir a tradução simultânea, tem um botãozinho aí no Zoom do português para o inglês aí embaixo. E esse, inclusive, é o motivo pelo qual a gente está fazendo pelo Zoom e não pelo YouTube, como a gente costuma fazer geralmente. Eu preciso me apresentar, meu nome é Rafael Groma, sou professor da Unicinos e coordenador do Digileibo. A ideia desses eventos, a gente vai fazer quatro dias de eventos para discutir cooperativismo de plataforma e políticas públicas online aos sábados para que mais pessoas trabalhadoras consigam se somar. Hoje, algo que eu, Aline e Núria sonhávamos há bastante tempo, de conexão entre diferentes iniciativas de diferentes partes do mundo, que têm construído alternativas à plataformização do trabalho dominante. Na semana que vem, a gente vai ter uma conversa sobre as políticas públicas que têm sido desenvolvidas e a gente vai ter a presença da Anitta Gurmuth do IT4Change da Índia, o Igor Calçada da Universidade de Cáderes no Reino Unido, a Francesca Martinelli do Doc Servite da Itália, o Leonardo Pinho da Unisol aqui do Brasil e as Les Mercedes também de Barcelona, companheiras da Nuri de Barcelona. No dia 14 de maio, nós teremos um painel sobre trabalho decente e governança no cooperativismo de plataforma. Nós acabamos de confirmar os convidados desta mesa, então estamos aqui dando já uma escolha para vocês nesta terceira mesa, que são o Calum Kent, do projeto Fair Work, da Universidade de Oxford, a Rahel Suess, da London School of Economics, uma das maiores especialistas em questões de governança e horizontalidade, democracia no ambiente de trabalho, o Dayton Schneider, da Universidade de Colorado, a Denise Kasparian, da Universidade de Buenos Aires, que o Erna com certeza conhece, da Argentina, e a Julice Salvagni, professora da URSS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui do Brasil, que está entre nós. E no dia 28 de maio, a gente encerra com tecnologias livres e cooperativismo de plataforma, com nomes ainda confirmar. Em junho, a gente vai fazer um evento presencial em Porto Alegre, para quem já quiser vir conhecer o Rio Grande do Sul, a gente vai ter um evento no final de junho, em que em breve a gente vai anunciar com a ideia também de a gente se encontrar e pelo menos, talvez a primeira vez em dois anos, olhar olho no olho e poder construir alguma coisa junto. Aqui em Porto Alegre tem uma cena muito interessante também nesse... Estou vendo aí o Gabriel, da Pedal Express. E hoje, a ideia realmente de... E sempre nesses dias a ideia de conversas, de algo mais informal, e que quem estiver na plateia pode tanto perguntar pelo botão QEA, famoso QEA, das perguntas e respostas, e a gente convida especialmente quem estiver aí de cooperativas e de coletivos que quiserem se somar por vídeo, é só levantar a mão que a gente puxa vocês para o palco. Então, estou vendo aí o Gabriel, da Pedal, e mais gente que quiser se somar de cooperativas que estiver por aí, pode também entrar por vídeo. A partir disso, a gente gostaria de começar a conversa. Primeiro, pedindo desculpa, porque duas iniciativas não conseguiram confirmar de ontem para hoje. Uma é o pessoal da TWC, Curriês do México. Ontem, eles me mandaram mensagem à noite que um camarada deles se acidentou no trânsito na cidade do México e eles teriam que cobrir hoje pela manhã e não conseguiriam estar. Infelizmente, essa é uma realidade que muitos de vocês enfrentam, que envolve a realidade do trabalho. E depois eu fiquei feliz em compartilhar o contato do pessoal da TWC com vocês também. E eles ficaram de mandar um vídeo para a gente publicar depois no Digileber se apresentando, o que é também interessante. E os colegas do Chile também não conseguirão se somar. Mas, esse é o início da nossa conversa e eu gostaria de chamar aqui os colegas, o colega da CORA, coletivo de Berlim, que faz parte da CoopCycle na Europa. Critters, bom dia, boa tarde aí em Berlim. Por favor, apresenta para a gente como nasceu a CORA, como vocês têm se organizado, quais os principais desafios que é o tema de hoje, as cooperativas de entregadores e motoristas fazem os desafios na construção de plataformas. O palco é todo seu. Olá. Challenges. Há muitos. Desafios. Há muitos. Eu vou começar. Vem aqui, não foi organizado, mas, desde dois anos, nós se juntamos com a cooperativa na Europa chamada Smart é para os pequenos negócios que estão handling seus livros e proporcionais estatus, que você tem insuficiência e isso e isso. E não é só para os colegas, mas para os pequenos sejam empregados que era útil participar, precisamos compartilhar 8% da nossa renda como pagamento do serviço e nós éramos os únicos de uma coletiva, geralmente eram pessoas físicas somente, mas isso do início, depois de crescermos mais, descobrimos que está no momento de se tornar mais independente, agora essa é a nossa luta, a burocracia alemã é muita loucura, tem toneladas de burocracia em todo lugar, por exemplo, o Coupe Cycle diz que precisamos ser contratados, não podemos ser autônomos para fazer parte de um Coupe Cycle e na lei alemã não pode ter uma empresa fazendo freelancing de pessoas e pessoas de contrato, é contra a lei, é uma loucura, então agora precisamos achar uma solução, ter duas estruturas diferentes, então agora a gente está passando bastante tempo fazendo isso acontecer, mas uma vez que conseguirmos, e nosso alvo é este verão, vamos sair do Smart, sem isso não tínhamos recursos, então agora o segundo objetivo é ter financiamento ou recursos para fazer um plano de negócios, e esperamos então crescer e ser uma alternativa de verdade das grandes empresas, porque agora essa é outra batalha, para conseguir conhecimento, temos pessoas que nos conhecem, nós fazemos tudo de maneira guerrilha, fazemos o que é permitido com pequenos participantes, ou algo assim, especialmente agora no verão, as pessoas estão saindo, mas esse nosso objetivo, para conseguir os recursos, o financiamento, e sobreviver o verão, e depois no outono, no inverno, podemos trabalhar a todo vapor, aqui vai ser o terceiro ano, sabemos que isso está acontecendo, as expectativas, mas depois, no outono, tem mais pedidos, e é uma oportunidade, ver mais pessoas participando, e talvez vamos se manter conosco, nos envolver, em coletivos e tarefas, tem menos trabalho no verão, podemos focar mais na criação dessas estruturas, eu acho que é isso. Beleza, muito obrigado, critters, depois a gente passa para uma rodada de perguntas entre vocês, acho que vocês têm muito a perguntar e debater, entre vocês, eu gostaria de chamar agora, para falar a Aline Oz, das Senhoritas Corriê de São Paulo, no Brasil, também apresentando as senhoritas, e contando um pouco dos desafios, bom dia Aline, muito bom ter você conosco mais uma vez. Bom dia Rafael, bom dia para todas, todos e todes, muito feliz de estar participando aqui, ouvindo os relatos de vários outros países, e também dos colegas aqui do Brasil, tenho muita curiosidade, fiquei muito feliz de ouvir o Critters falando que a questão da legislação também é um entrave para a melhoria das condições de trabalho de organizações de trabalhadoras e trabalhadores. O Senhoritas Corriê, ele nasceu ali em 2015, quando comecei a fazer entregas, em 2020 a gente teve, com a pandemia, a possibilidade de se organizar, e se juntar como coletivo aqui na cidade de São Paulo. Nós somos formadas por mulheres, esse coletivo é formado por mulheres e pessoas LGBTQIA+. A gente também tem um tamanho pequeno, porque não temos, não comportamos muitas pessoas por conta do baixo volume de entregas que a gente tem, por conta da informalidade. Então, o governo aqui no Brasil, ele, depois de 2017, ele colocou que as pessoas que podiam se organizar, podiam se tornar MEI, que são os microempreendedores individuais. Então, eu posso abrir uma empresa onde eu trabalho sozinha e tenho no máximo uma pessoa ajudando, e aí eu consigo emitir nota fiscal, consigo pagar os impostos, mas eu não posso contratar muitas pessoas nessa condição. E isso colocou muitas pessoas com essa ideia, né? Gave several people a wrong idea. Resolve o problema financeiro, ou resolve o problema do trabalhador, da trabalhadora. E na verdade, ele criou uma legião de microempreendedoras e empreendedores individuais que não conseguem também se relacionar com grandes empresas, atender grandes empresas, porque ele não tem a permissão de fazer um volume grande de trabalho, né? Então, isso resolveria se eu fosse uma pessoa que pensasse só em mim e falasse assim, ah, eu vou dar conta de fazer muitas entregas e me manter e manter mais uma pessoa trabalhando comigo. Quando a gente pensa de forma coletiva ou de forma cooperada, isso começa a ser um entrave, porque, na verdade, a gente está pela luta não só da gente, né? Como indivíduo, mas a gente começa a pensar em toda uma cadeia de trabalhadoras e trabalhadores. E aí começa o drama do coletivo, porque quando você vir e fala assim, ah, eu consegui o contrato com uma empresa que tem um volume grande de trabalho, mas eles não querem fechar com a gente porque a gente está na informalidade. Nem todo mundo aqui tem um vínculo com uma única empresa, né? Com uma grande empresa, com uma empresa mesmo constituída ali com seus sócios. Então, a solução, nesse caso, aqui no Brasil, seria a organização enquanto cooperativa. Só que a legislação cooperativista no Brasil também é uma legislação que desmotiva essa organização de trabalhadoras e trabalhadores, porque ao longo dos anos essa organização ela foi sendo minada pelo agronegócio, né? Então, muitas trabalhadoras e trabalhadores começaram a olhar para o cooperativismo como algo que não era acessível para outras frentes de trabalho, no caso de entregas de entregadores e empregadoras aqui em grandes centros. E com isso, né? A nossa legislação ela vem sendo falha já há muito tempo no sentido de quando você pensa em congresso, né? Em legislação trabalhista, em aprovação de políticas públicas para essas frentes de trabalhadores e trabalhadores cooperativistas, você não tem ali uma bancada que proteja essas pessoas com políticas que deixem, que tornem eficiente, que transformem de uma forma eficiente a questão do cooperativismo. E aí a gente tem altos encargos de impostos, altas taxas que essas cooperativas elas deveriam pagar para poder se transformar enquanto cooperativa, o que já é um fator que desmotiva essas pessoas a se organizarem enquanto cooperativa. E também não existe uma legislação que ofereça subsídios para que mais organizações dessa forma aconteçam. Então a gente vem numa luta já há algum tempo para tentar encontrar caminhos e organizações que apoiem a criação de uma cooperativa de entregadoras e empregadores aqui em São Paulo. A gente está agora aqui com a participação de um dos cooperados da Giro Sustentável, que eles conseguiram se organizar depois de um tempo, mas ele também vai fazer o relato dele de como que isso é difícil, de como que isso não é uma coisa que a gente vê como, por exemplo, em outros países, subsídios para você poder se organizar num espaço físico, organizar, por exemplo, o material que você precisa para trabalho, como bicicletas mais potentes, com uma maior capacidade de transporte, ou mesmo quando a gente pensa em seguridade social para essas trabalhadoras e trabalhadores. Então a gente vem aí desde 2020 já tentando essa organização, agora a gente está com uma aproximação com duas outras frentes de trabalhadores de cooperativas e coletivos, um na área de tecnologia, outro na área de mais a parte financeira, a organização financeira de uma empresa, e aí a gente entende um pouco quando em algumas palestras a gente participa falando sobre cooperativismo de plataforma, a importância do intercooperativismo, que é a junção dos vários tipos de cooperativas possíveis e existentes. Então a gente sabe que essa luta para poder se organizar ela não pode fazer com que a gente se feche numa bolha e não converse com outras iniciativas que falem de outros assuntos como, por exemplo, a tecnologia, que é uma tecla que a gente bate muito forte aqui sobre a questão da inclusão digital dessas pessoas que trabalham de forma precarizada aqui no Brasil, eu não sei como que é a realidade em outros países, mas o trabalho de entrega aqui no Brasil é visto como um trabalho precarizado, é visto como um trabalho de pessoas que estão desesperadas porque não conseguem atuar em outras frentes de formação. Então eu, por exemplo, eu sou professora universitária deixei de fazer isso por opção de dar aulas também porque eu via que existia essa precarização também na área de educação, assim como existia quando eu comecei a trabalhar a precarização do trabalhador do comércio com a perda de direitos e a gente sabe que a única forma de combater essa precarização é batendo na tecla da inclusão, da importância da inclusão digital de trabalhadoras e trabalhadores para que essas pessoas percebam que é acessível sim, mas que não é uma luta fácil. Não é fácil você simplesmente falar assim, toma um computador que você vai estar incluído digitalmente. Você tem que fazer com que essas pessoas também dominem a questão da linguagem da tecnologia, né? E isso já é uma outra coisa, mas eu acho que é muito importante então a gente estar aqui hoje não só debatendo a questão do cooperativismo como entendendo a importância do cooperativismo de plataforma como uma forma de incluir trabalhadoras e trabalhadores na solução para a melhoria das condições de trabalho. Eu acho que é um pouco isso que eu queria falar. Excelente, muito obrigado. Aline, ressalto que recentemente o Núcleo de Informação e Comunicação do Comitê Gestor de Internet no Brasil fez mais uma pesquisa sobre uso de internet no Brasil e mostra a desconexão ou as desigualdades de conexão e infraestruturas em relação a trabalhadores por plataformas no Brasil e como isso é algo que a gente realmente precisa somar a esse debate. De São Paulo para Buenos Aires, fico muito feliz por receber aqui o Enan Rigena da Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo a FACTIC que está construindo a Cope Cycle Latinoamérica e com o desafio de trazer a Cope Cycle para Argentina e somando com outros países como Chile e Uruguai e é um prazer receber o Hernan quererte a vontade para falar português, espanhol, inglês ou o que queras. Buenos dias. Buenos dias. Me escucham bem? Si. Perfecto. Bueno, se les parece hablo en español lento e se no se entiende puedo pasar a inglês pero vamos a intentar un portuñol. Bueno, mi nome é Hernán, sou de uma cooperativa de software que se chama FICUS que existe hace 10 anos e a sua vez armamos uma federación de cooperativas cooperativas sectoriales, somos todas cooperativas de software que nos agrupamos en FACTIC que é como contava Rafael é a Federación Argentina de Cooperativas de Tecnologia. Hoje em dia somos mais ou menos 30 cooperativas de software en Argentina agrupadas en FACTIC. A federación já tem 9 anos ao principio era uma federación que o que buscaba era que as cooperativas estén cerca as cooperativas do sector software estén cerca e com o passar dos anos começamos a achar na federación um espaço de trabalho não só um espaço onde articular entre cooperativas mas onde começamos a trabalhar e começamos a compartilhar entre as cooperativas de software então já não buscávamos um projeto para uma cooperativa senão que buscávamos projetos para muitas cooperativas bom assim foram passando os anos e fomos crescendo cada vez mais cooperativas e em algum momento quando depois de seis, sete anos de trabalho nas cooperativas conseguimos uma estabilidade econômica uma maturação como cooperativistas começamos a entender que algo tínhamos que fazer com essa estabilidade e com essa maturação dos colectivos e aí começamos a buscar formas de impactar na nossa sociedade e nessa forma começamos a ver o que estava acontecendo na Europa com Copcycle e pensamos que estaria interessante trazer Copcycle Argentina então o que fizemos foi adaptar a herramienta basicamente a herramienta tinha uma passarela de pago que se chama Stripe que não está na Argentina então o primeiro desafio era cambiar a passarela de pago e adaptá-la com os impostos e diferentes coisas que são diferentes na Argentina que na Europa assim que estivemos trabalhando dois meses aproximadamente para adaptar essa herramienta para adaptar Copcycle essa plataforma a Argentina nesse caminho nos dimos conta nessa adaptação que não só havíamos adaptado a plataforma a Argentina se não que havíamos adaptado para quase toda Latino América e começamos a falar com pessoas de outros países de Latino América por exemplo aí recién se sumou Patricio que é de CS Cop de Chile e começamos a falar com Chile começamos a falar com México começamos a falar com Uruguai agora estamos falando também com Colombia nos dimos conta basicamente que nosso territorio com respeito a Cop Cycle não era só Argentina senão que tinha sentido pensamos como Latino América e isso parece algo trivial mas foi um debate que tivemos um debate de identidade quem somos no no princípio era Cop Cycle Argentina e depois nos dimos conta que isso era cerrar de lo discursivo então decidimos que sea Cop Cycle Latinoamérica e invitamos a os companheiros e companheiras de outros países a sumarse a esta iniciativa Chile dijo que sí México dijo que sí Uruguai dijo que sí e armamos Latinoamérica entendido Cop Cycle Latinoamérica entendendo lo diverso que é este Cop Cycle Latinoamérica en Argentina está Factic una federación de cooperativas de software impulsando la creación de cooperativas de reparto en Chile está por la chita que es una cooperativa de reparto con CS cop que ya va a contar Patricio que es CS cop pero es sector académico acompañando a las cooperativas de reparto muy diferente a una federación de cooperativas de software en México está INAES que es la parte del Estado Nacional que se encarga de las cooperativas y mutuales junto con ITDP que es una ONG que intenta impulsar el transporte limpio y en Uruguay diferentes actores pero lo que digo es que tenemos mucha diversidad no es que somos todas cooperativas de reparto en diferentes países sino que tenemos diferentes tipos de actores así que el año pasado a fines de año se arma Cop Cycle Latinoamérica para compartir me parece que es interesante contarles cuáles son los problemas que tenemos en Latinoamérica o en Argentina más fuertemente primero comparto lo que decía Alin que tenemos como una base tecnológica muy pobre no estamos preparados para manejar una plataforma de software y nosotros desde nuestro sector tecnológico nosotros no somos sociólogos no estamos en el territorio somos programadores y programadoras y nosotros pensábamos que la base tecnológica en nuestro país estaba un poco más arriba pero cuando empezamos a capacitar en el uso de la plataforma nos dimos cuenta que la base tecnológica está más abajo entonces hay que arrancar desde más abajo no hay que arrancar desde dar por hecho una base tecnológica sino que hay que ir armándola ese fue nuestro primer problema darnos cuenta de eso después otro problema que tuvimos es que nosotros pensamos que traer Copcycle de Europa a Argentina era una réplica vamos a replicar el proceso en nuestro territorio pero nos dimos cuenta como tecnólogos y no como sociólogos como tecnólogos que tenemos que aprender muchas cosas que los territorios no son cascarones vacíos los territorios tienen su cultura su realidad y si llevamos una plataforma desde un continente a otro continente no estamos replicando estamos adaptando reaplicando no entonces esa es una de las también enseñanzas como más fuertes podemos trabajar junto a otros continentes juntos pero también entendiendo que en nuestro territorio vamos a tener que van a aparecer cosas nuevas por ejemplo en nuestro territorio lo que sucede es que el reparto el 95% de los repartos se hacen en moto en motocicleta y no en bicicleta y ahí tuvimos un debate con cop en europa que estuvo muy bueno en el cual hablamos un poco de las realidades las diferentes realidades y llegamos a diferentes acuerdos pero eso fue lo primero que nos chocamos decir bueno vamos a hacer cooperativas de bicicletas y después cuando salíamos a buscar las cooperativas de reparto que existían nos decían que no era viable y nosotros como tecnólogos también entendiendo ¿es viable? ¿no es viable? entonces esas son algunas cosas que nos fueron pasando también otra cosa que nos dimos cuenta es que cuando armamos un colectivo nosotros como federación intentamos incubar una cooperativa de reparto también tenemos que aprender eso a incubar cooperativas de reparto nos hemos encontrado con problemas de básicamente cuando los repartidores y repartidoras entran al colectivo entran con una perspectiva individual yo me tengo tengo que salvar tengo que salvar a mi familia necesito estabilizar mi economía ¿no? y nosotros tenemos el desafío de transformar a ese trabajador o trabajadora en un cooperativista entra individualmente y nosotros lo tenemos que transformar en un cooperativista ¿no? eso es incubar y después el colectivo una vez que ya son cooperativistas no necesitan más de nosotros nosotros solo vamos a ayudar en la parte tecnológica pero al principio tenemos ese desafío hasta que aparezcan las primeras cooperativas de reparto fuertes en en la región tenemos que asumir ese rol luego esperamos que ese rol lo asuman las mismas cooperativas de reparto que van a tener un lenguaje más cercano con las otras cooperativas de reparto y bueno también como para ir cerrando esta primera parte nuestros desafíos este año son generar una convocatoria amplia a colectivos que ya existan en la región y que nosotros no sepamos que estén trabajando o sea no hemos hecho ese trabajo fuerte sino que lo hemos hecho pero tenemos que hacer una campaña de comunicación fuerte de Copcycle Latinoamérica existe si son cooperativistas y están haciendo delivery o última milla vengan juntémonos ¿no? primer desafío segundo desafío entendimos que no tenemos que incubar cooperativas sino que tenemos que desarrollar territorios si nosotros incubamos una cooperativa y la tiramos al territorio y nos olvidamos de la cooperativa acá en Latinoamérica no pasa nada ¿no? porque los compañeros y compañeras los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa necesitan dinero bastante rápido no tienen cintura no tienen seis meses para esperar que la cooperativa le dé una estabilidad económica tiene que ser más rápido entonces lo que nos dimos cuenta es que tenemos que desarrollar el territorio tenemos que generar al mismo tiempo que incubamos la cooperativa tenemos que ayudar a esa cooperativa a que tengan demanda demanda de trabajo ¿no? y esa demanda de trabajo puede ser con restaurantes pero también puede ser con el municipio del sector también puede ser con las universidades del sector que ayuden que empiecen a generar demanda en última milla ¿no? entonces estamos cambiando la estrategia y ya no queremos incubar cooperativas sino que queremos desarrollar territorios donde las cooperativas encuentren un ambiente cuidado donde se puedan desarrollar y no tengan y no darles el software la plataforma y suerte no tenemos que si queremos que funcione tenemos que ayudarlos también a generar la demanda para que puedan trabajar y para finalizar el otro desafío es que somos Latinoamérica todos los países de Latinoamérica tenemos una realidad muy parecida recién capaz que decía algunas cosas y veía a Lin que decía sí porque seguramente les pase lo mismo a las personas que estamos en el mismo país y cuando en la misma región y cada vez que hablamos seguramente nos encontremos interpelados o sintamos que nos sucede lo mismo dentro del desafío es no pensarnos como Argentina no pensarnos como Brasil no pensarnos como Chile sino pensarnos como Latinoamérica y tratar de resolver juntos las problemáticas porque si no vamos a estar gastando un montón de energía cada país cada colectivo chocándose contra las mismas paredes cuando podríamos hablar y ser más eficientes en esa construcción bueno eso quería decir en primera instancia y le paso la palabra al siguiente compañero o compañera Muchas gracias Hernán muy potente tu intervención ahora ya queremos conocer desde Buenos Aires al inicio ya estamos con la cabeza así ahora ahora vamos para pertinho de Buenos Aires mas no Brasil ya en Caxias del Sur o Guilherme da Comob para hablar sobre los desafíos de construcción de una cooperativa de motoristas en el sur del Brasil Guilherme buen día buen día Rafael buen día a todos obrigado por este debate y quiero parabenizar las palabras del Hernán mismo no Portunhol bien hablado en el principio pero las dores que él sentimos compartimos aquí también falta de infraestructura de tecnología falta de apoyo parte governamental de leyes a falta de entendimiento das personas dos colegas cooperativistas yo estaba hasta haciendo una brincadeira estos días con un cerceado aquí que muchos veem la cooperativa como un feudo que están trabajando para las señoras feudales y no que todos son los nobres parte de la corte entonces el mayor desafío hoy tal vez sea la reforma de las políticas públicas sobre cooperativismo pero el gran diferencial del nuestro trabajo es hacer las personas entenderem que cuando se asocian a una cooperativa ellas se tornam donos de un negocio ellas no están más siendo manipuladas no están siendo más escravizadas ellas están compartiendo de un sentimiento propio de evolución de buscar una mejor calidad de vida de una mejor calidad de trabajo y tal vez por conta de nuestra educación que tenemos desde el ensino fundamental pasando del ensino médio y algunas cadenas de un superior algunas personas aún no conseguen tener esa visión de coletivo ellas fican muy presas en el individual como el Hernán dijo tengo que trabajar tengo que llevar mi dinero para casa tengo que me sustentar pero a que costo quien sabe trabajando 16 horas por día 7 días por semana tengo que hacer 300 400 kilómetros dentro de la ciudad para conseguir sobrar algún valor para pagar sus contas llevar su sustento de forma digna y dejando de 35 40 y a veces hasta 60% de una viación para multinacionales que acaban sufriendo la mano de obra de trabajador entonces el gran desafío de las cooperativas de plataforma de movilidad urbana es quebrar el paradigma que estas empresas colocaron en la cabeza del trabajador vamos pegar un ejemplo cuando llega no final del día o tem un día de chuva plataformas enchem a tela do motorista con multiplicadores dinámicos altos explodidos mas as vezes aquela pessoa que trabalhou o dia inteiro e precisa ir para casa que a viagem dela custaria cerca de 15 talvez 20 reais por conta da chuva por conta do pouco mais de trânsito as vezes a plataforma está cobrando 60 50 e desses 60 50 quanto está sendo repassado por um motorista 25 22 28 30 na melhor das hipóteses então nós temos dois lados que estão sendo explorados o cidadão comum qual está com custo de dívida muito alto por conta da inflação atual no país e o motorista também o motorista hoje deve estar discutindo alguns associados pela manhã o que nós tínhamos ainda de solução para redução de custos para alguns era o uso do GNV como combustível alternativo e nos postos aqui em Caxias do Sul hoje chegou a 6,89 centavos metro cúbico na bomba o que custava em 2018 2,70 2,80 trabalhava o dia inteiro com 40 50 reais de GNV hoje já passou para 100 120 já quase se equiparou ao volume ao custo da gasolina então tudo junto pneu mais caro troca de óleo pastilha de freio alimentação aluguel ou prestação do seu imóvel custo com seus filhos e tu coloca tudo isso num pacote e tu vê que o motorista está trabalhando 16 horas por dia 7 dias por semana para no final do dia estar sobrando para ele cerca de 20 ou 30 reais líquidos tirando todas as despesas então quando nós nos organizamos como cooperativa em 3 de junho do ano passado já era um anseio uma questão que vinha já há mais de dois anos para uma melhor condição de trabalho para uma remuneração das plataformas que acompanhassem a inflação para não gerar essa bolha que hoje os motoristas estão vivendo não somente em Caxias mas no estado e no país como um todo e muitos movimentos tu vê ainda de associações de motoristas querendo brincar promover manifestação paralisação mas é um esforço que não está surgindo de efeito nenhum algo que eu comecei a adotar essa semana foi falar sobre o teatro das tesouras as duas grandes do mercado elas fazem o teatro das tesouras uma semana uma faz promoção para o motorista outra semana a outra faz promoção para o motorista depois elas jogam aquela promoção para o usuário e uma vai competindo contra a outra fazendo uma promoção aqui e ali para o usuário e para o motorista mas ambas estão massacrando os dois lados então iniciativas como a Comob ou até como o nosso próximo colega ali mais adiante vai falar o Marcelo da Copama lá de São Carlos nós estamos tentando evitar isso a gente ainda consegue trabalhar com preço dentro da realidade para o usuário final tentando dar o máximo de dignidade para o motorista na sua remuneração no seu trabalho porém a gente fica muito amarrado a questão do pensamento individual do ser humano ele não consegue enxergar a cooperativa como a empresa dele ele vê como mais um aplicativo para trabalhar ele não consegue ver aqui as outras plataformas são o inimigo dele ele teria que fazer de tudo para fortalecer o seu negócio ele continua trabalhando com elas de forma paralela e isso é uma questão educacional talvez lá nas bases do ensino fundamental do ensino médio houvesse uma questão mais sobre organização financeira educação financeira falar sobre os tipos de negócio talvez nós seres humanos com seus 20 anos 25, 30 anos tivéssemos um entendimento um entendimento melhor sobre o que são os modelos de negócio e seria muito mais fácil absorver o que é um modal cooperativo o que é um modal capitalista o que é uma empresa limitada o que é uma empresa de sociedade anônima então falta bastante questão da educação financeira na formação do ser humano então o maior impacto o maior problema hoje é fazer os associados participarem de forma democrática participar da vida societária da cooperativa e isso que estamos aqui em Caxias do Sul que fica 30 quilômetros de Nova Petrópolis que é o berço do cooperativismo na América Latina nós estamos numa região aqui onde existem inúmeras cooperativas a região aqui respira cooperativismo muitas pessoas sabem o que é ser uma cooperativa porque tiveram algum parente que foi membro fósseo de uma cooperativa ou tem conta por exemplo no Cicred que é a instituição de crédito mais antiga do país cooperativista então pensa para outras regiões do país que não tem esse ar de cooperativismo o quão difícil é fazer as pessoas entenderem elas confundem cooperativas com associações ou até mesmo com sindicatos então é um desafio muito grande que nós vamos ter no país mudar a mentalidade das pessoas fazer elas enxergarem que uma cooperativa é uma empresa que pertence a elas e só depende delas para o negócio progredir para gerar capital para ela conseguir ter uma mudança na sua vida justamente por falta da educação financeira que nós não tivemos no nosso processo de formação da minha parte seria isso obrigado Rafael obrigado a todos obrigado Guilherme agora vamos direto para outro continente na bela cidade de Barcelona falar com Núria Soto muito gosto estar contigo uma vez mais querer ter a vontade para falar em castellano ou inglês e tu a felicidade de conhecer Núria em pessoa em fins de ano e os companheiros de Mensacas muito bom estar contigo uma vez mais Núria Olá olas a todas bom obrigado por a invitação para mim é uma grande oportunidade como já falamos quando vim para Barcelona Rafael o fato de poder compartilhar com tantas iniciativas porque acho que Mensacas também a razão de ser de Mensacas nasce também de haver aprendido de muitos outros projetos vou tentar resumir um pouco vou falar em castellano porque o inglês é horrível então vou tentar fazer o lento e explicar um pouco de onde vem Mensacas e quais são os principais retos que temos como cooperativa Mensacas vem de uma luta sindical de Riders por Derechos e está formada por repartidores e repartidoras que venimos de plataformas como Globo Deliveroo etc. igual em Latinoamérica mais conhecido como Rappi etc. e nasce com a ideia de ser uma alternativa assim que que este é o principal reto de Mensacas tentar ser uma cooperativa uma alternativa em um setor históricamente muito precarizado mais atualmente onde todos os envios são gratis ou quase gratis e tentar ser uma alternativa a um modelo econômico como é o da economia de plataforma o primeiro que fazemos é constituirmos no 2018 como uma cooperativa no Estado Espanhol tanto em Cataluña como no País Vasco a economia social e solidária e o cooperativismo está bastante desenvolvido assim que isso nos permite um pouco estabelecer as bases para ser uma alternativa ao capitalismo de plataforma partindo da base de tentar caminar hacia um mudança do modelo socioeconômico onde as pessoas virem por delante do capital Um dos principais retos é o tecnológico como falamos todos O principal ponto de debate nas plataformas como Globo como Globo Deliveroo era qual é a principal herramienta de trabalho de estas plataformas a principal herramienta de trabalho é a tecnológica então quando estás no mundo da economia social e solidária e queres estabelecer uma alternativa tens que disponer de uma ferramenta tecnológica no caso de mensagem empezamos desarrollando uma própria mas fomos muito lentos e em um momento vimos que tinha mais sentido unirnos a Copcycle que não seguir desenvolvendo uma iniciativa tecnológica própria porque entendemos também a Copcycle como algo mais que uma ferramenta tecnológica como uma federação de cooperativas com valores compartidos que também todo o que se invierte em esta plataforma beneficia a um monte de cooperativas mais assim que entendemos que este era um dos primeiros passos para poder ser uma alternativa no mundo da economia social e solidária em Cataluña eu acho que o tema do cooperativismo e a tecnologia segue sendo um reto no sentido de que não se entende a digitalização desde a perspectiva de que esta seja a herramienta principal de trabalho e se partimos da base que no mundo da economia social e solidária e do cooperativismo o que se intenta é ter uma propriedade colectiva dos medios de produção é básico invertir e dar importância neste caso e ser uma alternativa a este modelo a ferramenta tecnológica este é um dos primeiros retos para Mensacas que começamos a solucionar entrando e involucrándonos no tema de cop cycle outro de os retos é como ser uma alternativa neste sector tan masculinizado entendemos também que temos que ganar presença feminina dentro do e que não é o mesmo que seja uma chica trabalhando neste sector que seja um chico e isto tentamos mais além de como um ato simbólico ante a brecha salarial como um reconhecimento do próprio trabalho que fazemos as chicas neste sector que cobramos um 5% mais a nível de salário também uma inversão em protocolos e formação de anti acoso e uma perspectiva feminista isto também é um de os retos para mensacas como cooperativa e alternativa outro seria a ciclo logística mensacas apostamos também entendemos na linha de que dizia o Hernán Barcelona é uma cidade que está feita para poder fazer en bicicleta e para desarrollar uma distribuição através da bicicleta e as bicis de carga este é outro de os retos porque aqui em Cataluña para tener uma bicicleta de carga é caríssima é muito dinheiro fazer um reparto sostenível custa muito e de parte você ter bicicletas com o certificado europeu fabricação europeia motores certificados etc todo isto também é um reto para nós o de poder ter uma flota de até 12 bicicletas de carga isso significa também que começamos não só sendo uma alternativa do delivery de comida domicilio mas também de a última milla a última milla também se convierte em um reto em quanto a políticas administrativas de entender uma soberania agroalimentaria que englobe a produção e distribuição e consumo mesmo segue sendo também um reto desde mensacas e depois a rentabilidade é muito difícil a rentabilidade sendo uma cooperativa em plena economia de plataforma o que tentamos fazer em mensacas é alternar sempre gestionando através de cop cycle tanto o que é a última milla como o que é o delivery de comida é muito difícil para nosotras ser rentables solamente com o delivery de comida e encontramos a solução em alternar um modelo com o outro e o bom de cop cycle também é que vai avançando pouco a pouco no desarrollo da gestão de última milla e isto é também muito positivo assim que seguimos ponendo o foco no tema tecnológico como algo básico para a autogestión e para a propriedade colectiva de os medios de producción e mais se queremos caminar hacia uma alternativa real aos principais modelos e também algo importante que se ha dito a mentalidade individualista através da qual penetra a economia de plataformas como Globo ou Rappi a idea de empreendedor individualista que choca totalmente con qualquer idea cooperativa este também é um de os retos mensacas venimos do sindicalismo portanto já venimos con uma idea colectiva pero justamente o discurso neoliberal atual busca a través de neologismo e do lenguaje inducir a uma ideia individualista do emprender e isso choca com qualquer ideia colectiva de organização e de trabalho assim que este é sendo um dos principais retos e é importante também atar sempre a ideia cooperativista a ideia de luta sindical ou luta obrera não se tem que separar assim que este seria um pouco o resumen de mensagens e dos retos que temos por delante bem muito obrigado Nuri na ótima apresentação eu não sei se o Daniel da Giro Sustentado está por aí ele tenha caído Marcelo também da Copama eu acho que caiu vou passar para alguém do Brasil agora vou passar para o Gabriel da pedal estava na plateia a gente chamou ele para o palco e aí já confessar que a gente vai fazer o evento presencial em Porto Alegre em breve pedal como headliner do evento e fazer as pessoas que vieram para conhecer todo esse cenário de Porto Alegre e sempre muito bom a pedal é uma referência no cooperativismo de entrega de ciclo de entregadores no Brasil desde 2010 e é uma alegria receber o Gabriel aqui bom dia bom dia consegue me ouvir bem sim então eu caí meio de paraquedas aqui na verdade eu vi ontem o evento já conhecia observatório de cooperativas de plataforma e aí rapidinho contar só um pouco de como eu vim parar aqui na verdade eu trabalhei mais tempo como entregador de aplicativo e eu estou na pedal agora desde dezembro então eu tenho pouca coisa para falar sobre a pedal especificamente mas um pouco dessa transição minha que foi de estar trabalhando como entregador de aplicativo aqui em Porto Alegre onde eu atuei junto com um coletivo também de trabalhadores de aplicativo o coletivo independente de trabalhadores de aplicativo Cita que reúne motoristas e entregadores de bicicleta e moto para fazer alguma luta dentro dos aplicativos para melhores condições de trabalho hoje o Cita está relativamente parado porque a gente sabe que os aplicativos eles têm uma forma de destruição muito grande da capacidade de trabalhar e conseguir se articular para fora disso e desde dezembro então eu também saí e agora estou na pedal foi bem importante escutar as falas dos colegas aqui para também pensar um pouco da perspectiva da pedal a pedal é um coletivo uma cooperativa que já tem seus 12 anos eu estou há pouco mais de 5 meses na empresa e já vi que ela passou por diversos momentos nesses 12 anos ela já foi de fato uma cooperativa jurídica mas como também muitas pessoas falaram aqui a questão de cooperativas no Brasil é uma questão bem complicada a questão de burocracia a questão também de algumas falta de incentivo de alguns impostos que são desproporcionais com o trabalho que é feito e aí em algum momento o grupo que estava na pedal decidiu por voltar atrás e encerrou a cooperativa então hoje a pedal voltou acho que foi por volta de 2018 a pedal voltou a ser um coletivo não mais oficialmente juridicamente como uma cooperativa mas continua funcionando dentro dos princípios de democracia direta autogestão igual então hoje em Porto Alegre um dos nossos desafios é também estar conseguindo aumentar a nossa demanda de trabalho a gente sabe que as empresas tanto de delivery de comida a gente geralmente não faz muito entrega de delivery de comida mas a gente trabalha bastante com entrega de documentação de caixas de coisas dentro do setor de logística mas isso também está caindo na mão já de algumas empresas de aplicativos maiores então a gente vem perdendo um pouco de espaço nos últimos anos e a pedal vem tentando recuperar um pouco desse espaço de outras formas que tem sido a missão mais difícil desse momento então está sendo importante a gente pensar junto de como sobreviver esse novo momento de aplicativos e tudo mais onde também a tecnologia talvez seja uma das questões que tenha conseguido fazer com que a pedal a pedal não usa um aplicativo especificamente para o trabalho assim né mas eu quando entrei na pedal fiquei bem surpreendido assim com a capacidade como internamente existia toda uma organização para o registro das entregas para o registro do sistema que automatiza bastante o processo então os pedidos que são feitos online eles já caem para nós os ciclistas que estão na rua meio que automaticamente então essa automatização do processo facilita e agiliza também algumas questões mas que isso é uma coisa que lá atrás alguém que estava na pedal teve a capacidade de desenvolver isso a gente sabe que por exemplo hoje ninguém tem nem conhecimento técnico para mexer direito nisso que está como funciona assim né mas acho que de maneira geral a minha perspectiva enquanto trabalhador de entregas é de também tentar fortalecer esse cenário de cooperativas aqui na cidade que tem já historicamente esse espaço mas também que vem depois principalmente com a pandemia perdendo muito espaço para as entregas de aplicativo e aí a última coisa assim a última coisa que eu queria comentar também de espaços de esperança dentro da cidade aqui que é o Apedal Porto que é uma oficina comunitária de bicicleta que funciona no Ateneo Libertário é um bairro próximo ao centro onde o povo começou com a ideia de desenvolver mecânica para os entregadores de bicicleta da cidade ajudar eles a mexer nas bikes e tal e hoje o pessoal já está conseguindo até montar uma bicicleta inteira e entregar para esses entregadores para que as pessoas não usem as bicicletas do iFood ou não usem as bicicletas do Itaú fiquem pagando para usar essas bicicletas mas também que se apropriem da sua ferramenta de trabalho e consigam desenvolver e aprender a mecânica da bike também para também desenvolver essa cultura do ciclismo na cidade para além de uma coisa mais pragmática do trabalho e é mais ou menos isso eu não estava muito preparado para falar aqui e chamar mas é para ouvir vocês está muito bom o evento valeu pessoal essa ideia mesmo quando a gente não prepara também a gente tem uma grande conversa sobre isso obrigado agora vamos para o Chile Santiago do Chile falar com o Patricio Inotrosa da CISCOP que assim como o Hernán Ghena estão construindo a CUP Cycle na América Latina muito gostoso de receber você aqui Patricio bem-vindo quer dizer para falar em espanhol ou inglês graças Rafael vamos a fazer como como Hernán um portuñol lento a ver se se logra entender ademais que os chilenos temos uma fama de falar mal assim que vou fazer o mais lento possível eu sou parte do Centro Internacional de Economia Social e Cooperativa da Universidade de Santiago em Chile e nós o que nos dedicamos a fazer é promover o movimento cooperativo em nosso país como uma unidade acadêmica principalmente desde ali temos tomado nos últimos dois anos o modelo de cooperativa de plataforma e temos apoiado algumas iniciativas de distinto ámbito em esse caminho nos encontramos com FACTIC e uma cooperativa de reparto da região do Rio Rio do sul de Chile que se chama Por La Chita e desde onde temos entendido que desde a academia também podemos fazer um aporte ao fomento das cooperativas de plataforma porque o problema é multidimensional está o trabalho está o ser cooperativo estão os ingresos está a plataforma tecnológica e só sumando os distintos atores que podem aportar nisso o processo de conformação de cooperativas de plataforma sobre todo no âmbito do despacho se facilita assim assim temos visto nós desde nossa unidade aí com FACTIC efectivamente estamos armando o que é COPCYCLE onde eles estão proporcionando ou apoiando na parte tecnológica mas nós como partner local entendemos nós desde CIESCO hemos ido apoiando outras cooperativas que estão em Santiago que se chamam Pídelo en Cleta e a outra é Pantera Courier onde através do o de incubação que para adelante as cooperativas nós entendemos que o mais fácil é fazer a cooperativa constituir legalmente e ter tudo administrativo bem sin embargo generar cooperativistas é o problema é uma das trabas mais importantes então aí necessitamos discussão necessitamos formação necessitamos experiência necessitamos que as pessoas vivam o cooperativismo vivam na democracia que nossos países são representativas e as cooperativas sobre todo as de reparto são de trabalho e é democracia directa então desde essa perspectiva al menos nós temos entendido que mais que ir a apoiar a uma cooperativa ou ir a incubar uma cooperativa em algum âmbito específico o que devemos fazer todos os atores que creemos no modelo cooperativo e específico no de plataforma é fortalecer o ecosistema de empreended cooperativo e e mais além de as organizações por separado e tratando de articular tanto municipios gobiernos instituciones privadas que são as que vão demandar os serviços de cooperativas as cooperativas as pessoas que estão dentro de cooperativas a academia por supuesto também nós também temos um rol de formação e e outras cooperativas outras cooperativas que ensen o viver cooperativo a as pessoas porque claro se não é rentável econômicamente por muito democrática que seja a organização não serve de nada é muito rentável e não é democrática não serve assim que nosso aporte está neste caso nas cooperativas de plataforma estamos apoiando específico a píbelo encleta na região metropolitana que também vem de programas de inserção laboral de os municípios onde o município é e a a gran traba sem dúvida ao menos no nosso país é o que detectamos é o tema tecnológico e allí também por pensamos estratégicamente n esto do ecosistema sobre todo ao ser tecnologia não necessariamente tem que estar dentro de nosso território pensando nas experiências de Brasil Argentina España México podemos fazer formações cruzadas entre profissionais que tenham muita experiência e capacidades de outros países e formar fazer ciclos formativos muito interessante não quero estendermi muito mas comentarles também que na Chile o aporte estatal central é muito escaso para o fomento de cooperativas e desde essa posição nós temos tenido um rol articulador tanto de pessoas que querem migrar de as plataformas tradicionales Rappi e aí se mencionava algumas que são as mais conhecidas a outros modelos mais colaborativos mas também nisso não tem que ser ilusos eu tenho um tem tem que falar com a verdade quando falamos com as pessoas que estão formando cooperativas e que estão porque muitas vezes se diz vamos a ir a não sei a quitar vamos a deixar que não funcione Uber vamos a quitar todos os negocios e ir a pelear como no mesmo nível na economia do capital e na realidade as plataformas colaborativas se alimentan de de negocios que são muito capitalistas McDonald's Burger King e uma série de outros negocios então aí também ter a claridade de que provavelmente não esse é o nicho que devemos disputar mas bem o nicho de um desenvolvimento econômico que seja local participativo que ayude e tenha um impacto positivo no território e e não nublarnos com estes grandes números de repartir as grandes cadenas de comida ou ter cien mil socios activos nas plataformas no creo que o caminho em ámbito das cooperativas de reparto vai justamente en lo contrario na potencialidade de articular actores locales nos territórios que permitan hacer sinergia donde la cooperativa é uno mais de esta red que necesita um apoio e um maior desenvolvimento econômico isso queria aportar espero que de repente me acelero assim que muchas gracias patrício é muito bom ouvi lo tambem agora a gente vai passar para uma rodada de perguntas nós já temos algumas aqui eu não estou achando por aqui o Daniel da agilha sustentável e o Marcelo da copama talvez eles tenham caído caso alguém ache eles por favor me avise porque já mandei mensagem para eles no whatsapp falar antes com o robson antes dessa rodada eu ia pedir para o robson fazer uma pequena fala sobre os desafios de vocês aqui no no brasil em seguida a gente passa uma rodada de perguntas e já peço para o critters para aline para nuri para o hernan também pensar em perguntas entre vocês que imagino que vocês tenham bastante chega lá robson bom dia olá bom dia a todos muito obrigado aí pela oportunidade de poder estar usufruindo compartilhando essas experiências aí nível além das nossas fronteiras além da américa latina acaba sendo um resumo de tudo que falaram anteriormente principalmente da parte da américa latina como foi muito bem posto pelo patrício pelo hernan essas questões aí são muito semelhantes acredito que na Europa a legislação em termos cooperativistas e outras modalidades comerciais etc a legislação seja um pouco mais avançada a gente tem muito a gente sofre muito isso é até engraçado São Paulo que é onde a gente se localiza a maior cidade da América Latina e não tem uma cooperativa de motoboys motocletistas nós somos praticamente os primeiros porque uma ou outra que tinha era de fachada etc e da onde surgiu a nossa cooperativa obviamente por conta dos sistemas que tem de patronal de seletistas onde a gente não tem uma remuneração legal aí veio o advento dos aplicativos que na verdade piorou essa situação e essa relação que você é escravizado também e com uma remuneração muito menor e a gente nós nos reunimos alguns amigos e perguntamos qual é a saída alguns desses nossos amigos partiram para o lado muito mais autônomo mesmo mas aí você fica naquela mentalidade do autônomo do capitalismo individual e a gente passa por esse mesmo problema como o Guilherme da Comove também colocou das pessoas assim entenderem o cooperativismo por quê? é um paradoxo ao mesmo tempo que você tem essa ideia do cooperativismo ser um bem de todos mas é difícil a hora que ele adentra nesse modelo o cooperado ele entender que ele é um sócio que ele faz parte daquilo e ver isso com bons olhos ou com uma gana de falar puxa isso aqui vai ajudar não estou trazendo só a renda para mim para minha família mas para o coletivo então acho que cai muito também naquela questão que o Guilherme disse de educação financeira de educação mesmo de base mas como o Brasil ele é muito extenso é um país multicultural multirracial isso eu acho muito bom mas ao mesmo tempo também o nível de escolaridade entre as pessoas é algo que dificulta muito esse processo do entendimento do cooperativismo em si nós formamos o nosso CLPJ a gente recolhe impostos a gente trabalha numa linha onde o motofrete ele tem três nichos vamos dizer assim tem o nicho da entrega de comida do delivery do fast food tem a entrega de documentos e tem a entrega do e-commerce então nesse primeiro momento a gente focou no e-commerce a gente tem aí por volta de entre diretores fundadores e cooperados umas 15 pessoas né e a gente atualmente trabalha nesse modelo né e por que que eu tô aqui hoje com vocês é bom a gente ter pluralidade de ideias discussões porque dentro da cooperativa algo que a Aline colocou né a questão também da legislação da burocracia dos entraves e a gente não ter tanto subsídio né porque nós não somos investidores nós investimos com o nosso trabalho nós não temos o dinheiro pra abrir como se fosse uma S.A. etc e a lei aqui no Brasil das cooperativas ela é muito antiquada e ela serve a um monopólio por que que eu tô aqui hoje? por conta da gente conhecer a Unisol né a gente conhecer um outro olhar uma outra forma de poder entrarmos no debate mas com a nossa visão né hoje em dia a lei diz que você tem que se filiar ou se associar a uma unidade aí que ela é onipresente e única desde os idos de 1940 não sei né alguma coisa assim e a Unisol é uma alternativa essa que aí está hoje ela representa o governo que tiver e a gente tem um governo atual que ele é totalmente antissocial ele não é nada social ele é extrema direita é um governo abominável né atualmente no Brasil condenável né essa é a minha visão mas enfim ele não é nada pelo social e a Unisol acabou sendo uma porta para que a gente tenha embasamento para que a gente tenha auxílio de pessoas que pensam como a gente que estão realmente pelo social inclusive lá tem a questão de cooperativas que não conseguem que foi o caso da Aline que ela colocou né que não consegue de repente manter uma estrutura de cooperativa devido a não ter esse apoio subsídio isso é uma lei defasada e formar o coletivo então você tem outras alternativas mas que não foge ao escopo que não foge ao ideal de solidariedade né então acho que isso é muito importante foi muito bem posto acho que é um resumo de tudo que todos falaram aqui principalmente nós que somos aqui latino-americanos e acho que a gente tem que congregar para a gente acho que os dois grandes passos são a reforma da lei das cooperativas no Brasil e outros países que tenham essa similaridade e o entendimento dos cooperados advindos em entender o modelo de cooperativa e replicar isso né acho que são os dois grandes desafios mas as iniciativas elas são muito legais muito bacanas né o Gabriel aí ele falou da Pedal né em Porto Alegre ele falou sobre uma questão aí de de aplicativo de 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 coordenar as entregas tal depois vou trocar uma figurinha com ele sobre isso nós aqui também temos aí estamos tentando alternativas porque hoje em dia tudo no mundo é aplicativo né então a gente precisa também em algum momento ter o nosso e a gente não pensa em ter de terceiros ou a lugar porque a coisa não funciona tem iniciativas de algumas prefeituras inclusive a gente conversou com a prefeitura de diadema essa semana que o pessoal tá querendo fazer um aplicativo da prefeitura pra pra entregadores da região e aí a gente troca experiências expertise a gente fez parte de um documentário do pessoal da UFRJ e da Fundação Oswaldo Cruz que fala também sobre a saúde do trabalhador com aplicativos então acho que assim esse conjunto de troca de ideias de informações é muito importante né mas só aprisando eu acho que os dois grandes desafios é arrumar essa legislação cooperativista e a educação e o entendimento de futuros cooperados pra que eles entendam o modelo de negócio cooperativista e eu acho que resumidamente é isso né pra gente poder apresentar pra vocês o que é a Cooperhood aqui em São Paulo né a nossa iniciativa de formar essa cooperativa de entregadores motoboys motopretistas Obrigado Robson eu queria saber primeiro a gente tem meia hora algo que eu gostaria de dizer é que embora o nosso tempo seja sempre limitado aos sábados é difícil ao menos no Brasil daqui a pouco chega a hora do almoço mas colocar à disposição primeiro o e-mail do DigiLabel pra vocês mandarem ideias perguntas questões e a gente vê ao longo desses encontros uma maneira da gente se articular entre os encontros deste evento talvez algum documento coletivo que a gente vá construindo alguma coisa de ideias comuns como um pad ou alguma coisa assim pra gente ir conversando e articulando pra além desse próprio evento é e aviso vocês também eu queria saber se alguém desta mesa tem alguma pergunta pra vocês e depois a gente vai fazer uma síntese das perguntas que vieram da plateia Aline Gritters Hernan Nuri tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer entre vocês Aline Bom vou me aventurar aqui não sei se é muito uma pergunta mas é uma uma reflexão de como porque vendo que estamos aqui entre brasileiros e chilenos argentinos enfim e que isso chegue também para mais iniciativas da América Latina mas a questão da uma questão que eu acho que talvez o Patrício tenha falado se não me engano sobre essa coisa do território não sei se foi o Patrício ou o Hernan desculpa em vez de incubar cooperativa desenvolver território isso pensar em territórios eu acho que existe uma uma questão que vai para além talvez até da legislação de cada país com relação ao cooperativismo mas tem essa questão dos territórios aqui no Brasil a gente já tem uma dificuldade em criar uma uma federação principalmente quando a gente pensa em entregas por bicicleta em ciclologística a gente tem uma questão do território que é muito presente porque a a a geografia né a topografia das cidades diverge muito né então a gente não tem como virar e falar assim a pessoa que está fazendo um trabalho ali no Rio Grande do Sul né em Porto Alegre ou a pessoa que faz entregas no litoral ou a pessoa que faz entregas numa cidade como São Paulo ela tem as mesmas ela consegue pensar nas mesmas condições de trabalho mas eu fico pensando em se existe uma vontade ou mesmo uma reflexão que eu acho que também é alguma coisa importante para se pensar quando a gente pensa em federação em em regulamentar o trabalho de ciclo entrega de ciclo logística nessas diversos nesses diversos territórios e pensando também em uma América Latina e talvez até expandindo para outro continente como Europa por exemplo porque aqui a gente olha muito né eu falei um pouco dos senhoritas mas a gente tem várias outras lutas junto com com a a da do trabalho por cooperativa mas a gente pensa muito nessa regulamentação o quanto isso é importante o quanto é importante olhar para esse trabalhador essa trabalhadora e pensar quantas horas por dia né essas pessoas estão pedalando qual que é o volume de carga que essas pessoas estão transportando qual que é a distância que essas pessoas pedalam diariamente e quais os impactos que isso tem no seu desempenho físico diário e futuro né então é importante que a gente também se junte se aproxime de pesquisadores não só da área de humanas né das humanidades que tem muito interesse no tema de de questões trabalhistas como também na área de tecnológica né como a gente falou aí sobre a inclusão digital mas também tentar se aproximar com relação a área de saúde medicina para poder olhar para esses trabalhadores como futuros e futuras pessoas que vão ter desgastes se não houver um controle da forma que essas pessoas estão sendo submetidas ao trabalho então aqui no Brasil a gente aqui em São Paulo em específico né existe um movimento principalmente quando a gente fala em ciclo logística de colocar para essas pessoas quanto mais ela levar melhor está sendo desempenho principalmente quando a gente pensa na masculinidade né no homem né que tem ali o desejo de ficar mostrando quanto que ele é capaz de transportar o quanto que ele consegue percorrer grandes distâncias mas a gente vê isso né pelo enfoque da questão de gênero e vê também isso pelo enfoque da questão de saúde então eu não sei eu tô acho que tentando conclamar né os demais participantes aqui do do debate para que a gente pense e tente se juntar para essa questão de como é que vocês trabalham no território de vocês olhando para essas diversidades de corpos e pensando na questão da saúde ao longo dos anos né para essas pessoas para esses trabalhadores e trabalhadoras muito obrigado Aline antes de passar para o critério é só dizer que eu criei um pad para vocês compartilharem contatos e também reflexões alguns pontos chave durante os eventos que eu acho que isso também ajuda a gente a se conectar agora passo para o critério o critério tudo bem gostaria de dizer que uma parte da discussão eu não pude entender porque estava em espanhol e não tem tradução para o espanhol mas a minha impressão é que existe um problema como foi dito são adaptações da América Latina não é só um problema da tecnologia e estrutura só na América Latina tem um protocolo do painel que será enviado então precisamos pensar sobre isso muitos da Europa não entendem os problemas nem conhecem os problemas não sei se vai haver alguma comunicação enviada a eles sim a gente chegou a convidar outros colegas da Europa que não puderam se somar hoje também a shift do Canadá convidamos outras iniciativas e e aí a gente espera também acho que não puderam estar hoje que possa estar nos próximos dentro do H-Corp Cycle da França é é algo para a gente somar e que obviamente a gente está disponível para essas novas falas muito bem obrigado Criters Guilherme Guilherme está no mudo ah desculpa aí pessoal queria falar sobre a regulamentação não é uma pergunta é um comentário de como a regulamentação ela pode ser ruim e quanto a iniciativa de prefeituras no meio de cooperativas também pode ser ruim nós temos aí o exemplo da cooperativa de Araraquara qual fizeram uma parceria público-privada com a prefeitura e não tem autonomia nenhuma sobre o aplicativo diz que tem mas na verdade acaba não tendo domínio nenhum sobre a plataforma qual eles operam e regulamentação também eu tenho aqui inúmeras regulamentações de vários municípios que nós além da lei do cooperativismo 5764-71 ainda temos que observar a 3.640 de 2018 e mais a 12.587 de 2016 então desculpa de 2012 como transporte por aplicativo transporte remunerado privado o problema é que a federação largou para os municípios fazer a regulamentação e os municípios não sabem o que fazer cada um cobra uma coisa cada um exige uma coisa diferente não existe um consenso entre os municípios até mesmo tem aqui o acordo do TJRS sobre a lei municipal de Caxias do Sul a qual foi derrubada porque nessa lei existiam inúmeros pontos de inconstitucionalidade seja da constituição estadual ou da constituição federal então nós precisamos sim conversar talvez com o nosso órgão máximo do país que é o ACB e propor políticas públicas que sejam de interesse das cooperativas de transporte de carros motoretistas transportadores por bicicleta até mesmo hoje existe uma federação que vai até migrar para ser uma confederação dos transportes de cooperativas a Petranscop porque nós não conversarmos com a Petranscop e pegar essa força que hoje ela já tem mesmo ela sendo fechada do transporte de carga e mostrar para ele que existem outras modalidades transporte por aplicativo a entrega por moto a entrega por bicicleta mostrar que existem cooperativas que estão nascendo que estão agora no mundo digital 4.0 e que pode ser uma alternativa e precisa de uma força deles também para construir isso aqui as legislações que permitam que o trabalhador consiga ter mais liberdade no seu dia a dia muito bem eu vou fazer uma síntese das perguntas que chegaram e a gente faz uma rodada rápida e vocês respondam o que vocês conseguirem pegar durante o caminho e a gente continua já deixou o Robson falar eu vou fazer só essa rodada a gente tem aqui para quem conhece como ele analisa plataformas públicas como a Valeu Delivery Carioca ou a Taxi Rio vocês podem achar essas perguntas no botão Q e A alguém anônimo pergunta se a falta de visualização das cooperativas como empresa coletiva não decorreria do fato de algumas delas no dia a dia serão usadas para saudar relações de emprego o que no Brasil se conheceu muito como corpo é gato e a questão das experiências passadas o Ives Peçanha pergunta de que maneira fazer essa conversão de alguma maneira para uma percepção mais coletiva e horizontal em relação às pessoas ele pergunta sobre como é o trabalho de base de vocês nesse sentido o Luciano também fala é um comentário mais sobre isso de que maneira que vocês divulgam as vantagens das cooperativas e práticas coletivas falam o Fábio pergunta sobre o hábito dos consumidores finais e de que maneira e de que maneira ele pode pensar essa questão do consumo o Ricardo Carneiro pergunta sobre o dilema da organização dos coletivos em torno de sindicatos ou cooperativas e se a Mensacas passou por esse dilema como resolveu e houve alguma iniciativa pública governamental que facilitou a sua organização de que maneira que essa relação com o poder público poderia ser também uma questão para vocês o Felipe Kruger fala sobre a transnacionalidade jurídica e a Vanessa Costa fala das questões de gênero de representatividade e diversidade cada vez mais encontrando lugar nas tecnologias da própria Nuri coloca isso quando fala das iniciativas que a Mensacas tem feito para enfrentar as desigualdades de gênero na plataforma eu vou passar para o Hernando fazer comentários finais sobre algumas dessas perguntas e o que você quiser responder e aí a gente vai fazendo mais uma rodada bom se tenho algo que dizer sobre isso do cooperativismo como fazemos para que o cooperativismo seja uma alternativa e não seja uma loucura porque quando nós arrancamos a cooperativa há 10 anos a cooperativa foi por sorte foi sorte e temos que trabalhar desde os cooperativistas temos que trabalhar para que não seja sorte fazer uma cooperativa senão que seja uma alternativa visible que podamos ver essa alternativa e que eu possa escolher se quero fazer uma empresa capitalista ou uma empresa cooperativista nós quando fomos à escola ninguém nos falou de cooperativas quando fomos à universidade ninguém nos falou de cooperativas meus pais não me falaram de cooperativas nem meus abelos nem meus tíos e se aqui na Argentina se pensa em cooperativas a cooperativa tem como uma estética nostálgica como algo do passado que em algum momento foi grande e que agora é algo nostálgico então eu acho que nosso desafio os jovens que estamos no cooperativismo temos que mostrar que o cooperativismo está jornado à modernidade o cooperativismo é futuro é presente e é futuro e isso tem que fazer com a creatividade tentando por um lado generar políticas públicas que na academia haja cátedras que falem de cooperativismo ao menos que em alguma materia na universidade nos invite a dar charlas de cooperativismo tem que trabalhar na parte nessa parte mas por outro lado também temos que fazer algo nós e nós por exemplo temos um espaço aberto na cooperativa um espaço aberto para a comunidade para que jovens vengan aprender a programar nos ensinamos programar nos ensinamos software pero também ensinamos cooperativismo então de essa maneira de a pouco vamos misturando o software com o cooperativismo também tem que misturar o delivery com o cooperativismo e uma vez que estemos estables nossas cooperativas estarem estables econômicamente temos que sair a divulgar o cooperativismo porque se não vai seguir sendo suerte e nós temos que trabalhar para que seja uma alternativa isso por um lado e a outra pergunta que capaz também me resuena é a do consumidor como fazemos para que o consumidor seja um consumidor responsável nós desde a nossa estratégia ou de nossos planos pensamos que esse é o último passo creemos que agora temos que criar cooperativas de reparto temos que criar cooperativistas que hagan delivery e que tengan asamblea e que decidam como funciona a cooperativa uma vez que logremos isso ou seja uma vez que logremos que a alternativa de delivery exista aí vamos ter que ir com a luta final que é com a do consumidor final mas para isso não temos que errar quando a gente pida algo a uma cooperativa tem que funcionar bem tem que chegar a comida tem que ser melhor ou ao menos igual o serviço quando chegamos a esse ponto que ainda nos falta vamos a ir com a luta final ao consumidor final e isso vamos ter que juntarmos e pensar como fazerlo porque isso vai ser uma comunicação masiva para chegar a comunicação masiva antes temos que resolver outro passo então é interessante o ponto do consumidor final e como fazemos para que cambie sua perspectiva como tentamos que seja um consumidor responsável mas antes nos faltam muitos passos e estamos concentrados nos passos anteriores esse é meu aporte e passo a palavra a outra companheira ou companheira obrigado Hernan Robson gostaria de me sentar eu gostaria de aproveitar e fazer um adendo ao que o Guilherme disse a respeito da experiência da prefeitura do pessoal do interior de São Paulo me fugiu agora a cidade a gente teve uma conversa essa semana com o pessoal da prefeitura de Diadema e eles estão querendo fazer um aplicativo no modo de economia solidária para ajudar os munícipes que são empregadores a terem uma alternativa ao monopólio que existe do iFood vamos dizer assim e em contrapartida eles querem também partir com isso para que tenha uma remuneração ou melhor qualidade de vida para os empregadores em contrapartida também para os donos de restaurante do município porque não sei se todos sabem mas aqui no Brasil por exemplo o iFood de cada pedido que é feito pelo iFood 30% daquela verba daquele pedido do restaurante vai para o iFood é uma coisa absurda um lucro exponencial ele ganha nas duas pontas então eles querem fazer um aplicativo nesse sentido aí o que o Guilherme comentou a iniciativa acho que é de americana agora se não me engano lá no interior de São Paulo o aplicativo ele não é da prefeitura diferente da proposta que o pessoal de Diadema está fazendo o aplicativo é da prefeitura e ele é desenvolvido pela incubadora pública de empreendimentos populares e solidários de Diadema então é pelo poder público quando ele se mostra presente e quer realmente ajudar ele tem que partir de políticas que ele entenda que ele não tenha que ficar na mão de uma empresa terceira então tem que partir do próprio poder público essa iniciativa de ter o próprio aplicativo porque esses aplicativos o desenvolvedor o detentor da patente tem que ser o próprio então no caso da prefeitura de Diadema será ela mesma então é só para fazer esse atendo aí que o Guilherme disse e uma outra coisa que o Guilherme falou também que além da lei do cooperativismo também estamos principalmente a gente que é da área de entrega de transporte nós estamos sujeitos às legislações federais estaduais e municipais e que às vezes a depender em algum momento eles têm artigos que às vezes se contrapõem então a gente tem que ter muito também essa questão de legislação e como é que a gente vai chegar isso daí conversando com o presidente da Unisol Leonardo que foi muito esclarecedora uma conversa que a gente teve com ele semana passada também é o seguinte a gente tem que ocupar os espaços e colocar na política as pessoas que estão em conformidade com os nossos ideais e o que a gente precisa por exemplo a nossa lei cooperativista aqui no Brasil ela é arcaica e ela tem um detentor lá onipresente que é o dono como se fosse o senhor feudal do setor cooperativista e a gente tem que mudar isso mas para mudar isso não adianta ter decreto outras coisas tem que ser por meio da constituição da lei maior porque senão a depender do governo que estiver no momento ele vai ser prova vai ser contra e ficam esses entradas então acho que resumidamente só para fazer esse abendor a gente tem que resolver essas situações obrigado Robson Nuri sim bom havia como dois perguntas que 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 vou tentar relacionar um pouco a ver se se entendem bem uma era que forma de organização se 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 cooperativa ou sindical eu 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 que que são totalmente complementares e que se pode entender como uma sinergia a uma de a outra ou uma evolução a uma de a outra no caso de Cataluña imagino que também em outros lugares há muitos exemplos de como uma luta sindical de organização de os trabalhadores deriva em propostas cooperativas de autoorganização ou distintas iniciativas no no caso do sindicato de inquilinos se está desenvolvendo também uma plataforma através da qual se podam encontrar pisos a precios justos etc. como alternativa a outros grandes portais de vivendas especulativos também no no sector de as kelly cuidados se estão desenvolvendo alternativas cooperativas no no que que são duas formas de organização que se retroalimentam entre elas perfectamente do depois de de acordo com a intervenção que fez Hernán acerca de poner o foco no consumidor eu acho que este é o último passo e que facilitar também o caminho para outras alternativas em vez de juzgar o caminho que toma o consumidor porque seria também uma posição muito hipócrita porque todos somos sujetos neoliberais é assim é uma realidade poderíamos nos em questão em um monte de aspectos que roupa vestimos que produtos compramos que no então eu acho que ao final o foco se tem que sacar de de aí e ponerlo onde comentou Hernán e depois também como poderíamos divulgar uma maneira mais forte das ventajas das cooperativas em contraposição a este sueño do éxito individual em realidade isto é um debate na mesma linha muito mais de fundo é ao final o neoliberalismo e suas práticas e como estas se manifiestam nos distintos aspectos de nossas vidas nos distintos sectores laborais é verdade que a economia de plataforma é um altavoz do neoliberalismo é quase a máxima expressão de assim que ao final como mudar isso ou como fazer entender as ventajas cooperativistas primeiro para que alguém vea ventajas na forma organizativa cooperativista e creo que há um trabalho muito mais de fundo que também tem que ver como dijo Hernán por exemplo que nos han ensinado na escola que nos han ensinado nas universidades nos han hablado de direitos laborais nos han hablado de formas alternativas de emprender que nos han ensinado no directamente que enseñan na escola ou nas universidades de que tratan finales etc eu creo que o foco tem que estar aí uno dos principais retos e características do neoliberalismo en cuanto a laboralidade ou ao trabalho é o hecho de sacar os centros de trabalho os espacios de encuentro muito atado também a digitalização como uma herramienta para lograr isso creo que algo fundamental para poder seguir mantenendo a organização da classe trabalhadora e a ideia colectiva é seguir generando espacios de encuentro e promovendo políticas ao final públicas creo que se parte de alguma forma de aqui aunque é um debate ou um aspecto muito mais grande ao final assim que acho que é importante e também todo o discurso individual e da empreendedoria quando a supervivência recae no esforzo individual é muito mais fácil que certos discursos penetren ou que seja muito mais difícil promover uma ideia colectiva assim que o tema político também é muito importante assim que bom que me enroio um pouco mas é muito obrigado Nuri Patricio feito de fomento público de os municipios e as regiones ao modelo cooperativo há interesses políticos tanto de os que estão nos municípios como de as próprias cooperativas as cooperativas são parte de um movimento político há uma de esquerda, de centro de direita, ao menos eu he visto de todos os colores e sabores portanto também tem que entender a dinâmica cooperativista em toda sua expressão e a forma que se tem que relacionar com os diferentes territórios ou com outros agentes políticos também tem que ter essa preocupação se é que entendem bem a Aline também tem outras problemáticas que são produto do modelo econômico e social que temos do neoliberalismo como por exemplo o tema do feminismo ou da equidade de gênero e finalmente se uno se pone a comparar os modelos de gestão do trabalho entre as cooperativas ou as outras empresas ou as outras empresas de capital a cooperativa é a única alternativa onde os trabalhadores podem colocar requisitos sobre equidade de gênero ou de distribuição de ingresos ou outras coisas porque no sindicalismo de alguma forma está enmarcado em lo que é a lei laboral do país mas o cooperativismo a organização cooperativa pode ir muito mais além pode ir a cambiar a forma de distribuição de sueldo a sueldo segundo necessidade e não sueldo por especialidade então é muito diverso em termos organizacionales em lo pequeno acho que que a reflexão desde onde eu posso aportar ou ao menos a mirada que temos ido construindo no centro onde nós estamos é que devemos articular mais além de nossos próprios interesses políticos por exemplo se há territórios onde há outro tipo de organizações a cooperativa deve ser capaz isto é como um barco por dizerlo de alguma forma a algumas cooperativas lhe vai tocar navegar em mares muito mais tranquilos e com muito mais apoio que a outras mas outras que estão insertas em um contexto onde estão com outro tipo de organizações instituições que não prestam apoio ao modelo cooperativo chile não é o país mais cooperativista do mundo por seguro não temos políticas públicas de fomento em isto grandes políticas públicas mas é o próprio modelo cooperativo o que tem que é o próprio movimento cooperativo o que tem que ir articular a os distintos actores deste contexto não só entre cooperativas através de federaciones não só a os municípios entre municípios nós estamos tratando de armar mesas de trabalho onde não participam atores políticos mas 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 como temos um gen muito capitalista também temos um gen que é muito solidário e esse gen solidário se manifiesta quando estamos com outras pessoas que estão com os mesmos deseos de maior solidariedade e apoio ao mundo assim que queda muito por desenvolver isto poderia ser muito muito largo poderíamos estar até a noite discutindo mas não vou me estender mais excelente muito obrigado Patricio agora vamos para crites responder algumas das perguntas ou fazer considerações finais sobre Cora e sobre os desafios em Berlim muito obrigado pela sua presença hoje a question sobre desafios em Berlim como eu entendi sim sim ok ok uh like I mentioned before one is wetter because it's just hot only not a long time so then it's business is really dead and we have to cut lots of shifts and the people have to find different works by then second lack even without our structure is still lack of like cover in case of the accidents if I was I had a bad shoulder for three months nobody prayed for this and I have to recover as fast as I can to get back to work three also different totally from latino america cops red light and so many police in Germany and at the moment I myself owe the cops 700 euros for just like breaking the rules which is just stupid law that in many different countries doesn't even exist so what else is here big companies again some of them even officially saying to the newspapers that when they come to Germany they don't even expect to make any money in two years they just about to be they want to be in the market and they willing to pay just basically burn the money to just be here competitive to the other companies and maybe after two years they start make money but even though that's the biggest struggle and the bureaucracy again but hopefully we will manage to get over it and I will try to contribute to do this right now going to work so thanks for having Cora in this discussion panel and yeah have a safe ride and see you soon I really appreciate your your effort in a company together with Latin American people I went to Berlin last year with Fair Work people and know you Cora too and look forward to the next steps thank you very much for your time now go to Aline Well gente vamos lá tentando responder brevemente aqui as indagações eu acho que tinha a pergunta sobre as cooper gatos né eu acho que não é uma responsabilidade das cooperativas em si em combater essas cooper gatos mas sim de um esforço conjunto né quando a gente pensa por exemplo quem são as responsáveis pela formalização dessas cooperativas então a gente viu aí o Robson falando da Unisol aqui no Brasil a Giro Sustentável também com a Unisol essa essa iniciativa da Unisol é de fomento realmente de pessoas que estão querendo realizar cooperativas de verdade né de trabalhadoras e trabalhadores que estão se organizando de verdade e aí eu acho que é também um ponto para a próxima semana que vai estar o Léo Pinho da Unisol participando em perguntar realmente para eles como que eles combatem esse tipo de falsas cooperativas que surgem cada vez mais não só aqui no Brasil mas em vários pontos do mundo é bom sobre a questão do trabalho de base eu vejo hoje em dia como uma das necessidades maiores que a gente tem para não só formar novos e novas cooperadas dentro do processo das senhoritas mas para ajudar para contribuir para que essa ideia de cooperativismo ela se estabeleça cada vez mais em todo o país né então é preciso sim que a gente esteja envolvido com debates e quando eles não acontecem né como a gente sabe que não existe esse pensamento dentro das universidades em falar sobre cooperativismo ou mesmo nas escolas a gente precisa ser o agente que cria esses debates então eu estou aqui desde do ano passado quando a gente começou a ver quais eram as necessidades que a gente tinha para poder criar uma cooperativa eu estou tentando estabelecer um curso de formação ainda que não sejam todas as pessoas que entrem nessa formação que participem dessa formação se tornem cooperadas nos senhoritas essas pessoas elas propaguem a ideia de cooperativismo em outras iniciativas que elas possam criar porque eu já não vejo mais quando surge uma cooperativa eu não encaro mais como uma concorrência direta com as senhoritas mas sim como alguém que pode contribuir com a melhoria não só do trabalho de cicloentregas mas com a melhoria da sociedade então esse trabalho de base ele precisa ser feito e muitas vezes a gente já está encarando aqui como nós das senhoritas e pessoas que estão já próximas como outras iniciativas de cooperativas de tecnologia financeira ou mesmo a Unisol ou mesmo as universidades que pedem para que a gente contribua com pesquisas a gente também pede para que essas universidades elas devolvam essa contribuição como uma contrapartida participando dessas formações também porque acho que só assim que a gente vai conseguir chamar mais pessoas para participar desse debate e fazer com que isso se torne fúria a bolha e se torne mais acessível para mais pessoas e eu acho que sobre a última pergunta do hábito de consumo final como fazer para que as pessoas mudem do consumo de empresas como o iFood e aplicativos e aplicativos que é muito fácil você estar ali comprando com 3, 4 cliques na tela do seu celular é difícil combater isso eu entendo e acho certíssimo corretíssimo quando o Hernan fala que essa deve ser a última preocupação que a gente deve ter mas a gente precisa compreender que para que essa mudança aconteça dentro desse sistema capitalista que a gente trabalha só vai acontecer quando a gente tiver realmente uma questão financeira de aporte financeiro de suporte de empresas que acreditam também nesse tipo de trabalho então são os pequenos consumidores os pequenos fornecedores o comércio local essas pessoas que vão contribuir inicialmente com o trabalho de fazer essa divulgação realmente acontecer vão ser os financiadores que a gente pode entender como financiadores dessa mudança fazer com que essas que a gente chegue mais próximo desses tipos de comércio e não pensando em grandes corporações porque essas pessoas estão muito mais muitas vezes preocupadas com greenwashing do que realmente assumir a responsabilidade de fazer uma mudança na área de trabalhista ou mesmo na área do consumo fazer o consumo consciente realmente acontecer acho que é isso agradeço mais uma vez a todo mundo que pôde participar aqui do debate sendo mandando mensagens perguntas e apoiando a gente que eu acho que tem muito trabalho pela frente para a gente fazer e agradecer cada um dos debatedores valeu bem obrigado Aline a gente já passou dez minutinhos eu pedi rapidinho para o Guilherme se intensizar em um minuto e aí a gente encaminha para os finalmentes alguns recadinhos para vocês obrigado obrigado bem rápido aqui Rafael agradecer a oportunidade a presença de todos quero convidar também se possível em agosto nós vamos estar fazendo um encontro presencial em Nova Petrópolis das cooperativas de plataforma indiferente do segmento então deixo o convite aberto a todos a você também Rafael vai ser contatado de forma privada acredito que seja um dos palestrantes talvez no painel então deixar esse convite a todos e só reforçando a questão da Aline como vender nós temos essa experiência aqui o know-how e em 60 dias nós tivemos 15 mil usuários na plataforma hoje estamos com mais de 25 mil usuários na plataforma nos quatro municípios a qual atendemos a Comob porém muitos deixam de utilizar pela falta da boa experiência na plataforma tecnológica esse ainda é um tendão para todas as cooperativas de plataforma do país obrigado beleza muito obrigado e a gente vai ter o último painel lá no final de junho sobre tecnologias livres e cooperativismo de plataforma o Hernan hoje já deu uma bela introdução sobre esse tema mas eu realmente acredito que temos na América Latina muita expertise na construção disso e de como esses movimentos podem se articular alguns recadinhos só um a gente construiu um pad para uma construção coletiva muita gente interessada muitas perguntas que não conseguem resolver em duas horas por favor coloquem lá as suas ideias os seus questionamentos se identifiquem coloquem seus contatos para que a gente possa construir o segundo o final deste evento dessa série de debates termina com uma parte presencial em Porto Alegre no mês de junho e aí a gente vai também convidar vocês se quiserem quem for de fora de Porto Alegre passar alguns dias conosco aqui para que a gente consiga durante três dias olhar um no olho do outro e com mais tempo a gente construir alguma coisa coletiva e que possa ajudar também em questões de políticas públicas para a nossa região e por fim convido todo mundo a continuar a conversar com a gente na semana que vem que é o segundo painel quais políticas públicas temos para o cooperativismo de plataforma é neste mesmo link a gente vai ter Anitta Gurumurti do IT4Change da Índia o Igor Kassada da Universidade de Cardiff que acabou de lançar um livro sobre cidades inteligentes cidadãs sobre o papel de cooperativa de plataforma nesse cenário a Francesca Martinelli que é da cooperativa Doc Servici da Itália Leonardo Pinho da Unisol aqui do Brasil e as companheiras de Les Mercedes de Barcelona que é uma cooperativa muito guai como dizem e que é bem interessante da gente também conhecê-las muito obrigado por terem vindo no sábado aqui é muito gusto conhecê-los e estar com vocês e até semana que vem nos encontramos em breve obrigado gente gente e aí e aí e aí